E agora nós recebemos aqui em nossos estúdios o vereador Ramon Neto Ramon Neto, vereador de primeiro mandato, vereador mais jovem da Câmara hoje né Ramon Neto, se não me engano é isso, vereador mais jovem que está aí entrando nesse ramo da política vereador de bom Jesus e já bastante atuante Ramon, nós queremos aqui agradecer em nome do Diário do Gurgueia a sua presença, obrigado por nos conceder essa entrevista Bom dia Nadilson, bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo agora e eu digo um prazer e agora aqui acompanhando você também que se juntou com ele e eu só tenho a desejar muito sucesso a vocês Muito obrigado vereador, vereador Ramon, conta aqui pra gente como é ser o vereador mais jovem, está atuando ali em uma Câmara bastante experiente né, como o vereador Cosme vereador já, o terto, vereador já de vários mandatos como é que está sendo essa troca de experiência? Na verdade ali pra mim está sendo uma escola né porque como você falou, o Cosme, o terto, Raimundo Negreiros Raimundo Neto, Januário, Odaí, até a própria vereadora Nizete que é representante das mulheres na Câmara eles ensinam bastante, me dão dicas, conversam muito comigo eu sou muito grato por ter eles ao meu lado sempre me ensinando, sempre dando um ajuste aqui, um ajuste ali pra gente estar podendo fazer o nosso mandato né, e sendo o vereador mais jovem da Câmara a pressão é bem maior né, a cobrança é bem maior, principalmente por minha parte eu me cobro muito pra poder trabalhar e tá Quanto meses de aguardado pra apresentar, já tem algo que realizou pra apresentar como resultado pra população de Bom Jesus como é que tá sendo esses oito primeiros meses? Olha, nesses oito primeiros meses a gente tem 15 requerimentos aprovados pela Câmara, né, destes 15, se não me engano se não me engano, oito já foram executados né, são dois projetos de lei que a gente encaminhou agora pra Câmara segunda-feira eu encaminhei, ou, já encaminhei mais outro agora no caso são três projetos de lei, né, que esses três projetos de lei um é o, é, fica criado a comissão de combate à violência doméstica contra a mulher no município de Bom Jesus, é uma campanha permanente de combate né, o segundo é a criação da superintendência de trânsito municipal de Bom Jesus que realmente já, que realmente já precisa, né, Bom Jesus, a gente sabe que Bom Jesus precisa de uma superintendência de trânsito justamente pra gente dar controle a esse trânsito de Bom Jesus, que hoje a cidade também, né, o primeiro, esse que a gente foi contemplado com o CIEC, nem energia tem, né, então a gente quer levar isso, quer levar o mundo de fora pra dentro do nosso município, né, sempre priorizando também a nossa, a nossa, os nossos filmes os filmes brasileiros, né, e assim o interior pra dentro do município vamos levar o município pra dentro dos interiores e assim a gente consegue englobar todo mundo, né, consegue estar espalhando a cultura por todos os cantos e não trazendo pra dentro Muito interessante esse projeto, então elevar a cultura, elevar o cinema, elevar a arte até a população, principalmente no momento desse como pandemia a gente viu que as pessoas ficaram isoladas e fiz realmente nesse momento de pandemia parabéns pelo projeto, a novidade que o senhor veio trazer aqui pra gente de primeira mão, né? Com toda certeza Vereador Ramon, uma avaliação sobre a gestão do prefeito Nestor Elvas nesses primeiros oito meses, como é que você vê, qual é a sua concepção assim de gestão nesse início o prefeito Nestor Elvas também, que é um jovem né, que essa escolha seria uma escolha pessoal o engenheiro responsável pela obra falou Nestor, você quer tirar? Não há necessidade O Nestor pensou pra que tirar? Se você tem uma vida ali no entorno, não precisa tirar Então, essa foi a proeza que ele fez agora por último de grande relevância, de grande importância pros moradores também ali no entorno do aeroporto Então, a minha avaliação pra gestão atual do prefeito Nestor Elvas é uma avaliação boa, ótima porque do jeito que vai, meu amigo, só temos a ganhar Vereador Ramon, a gente fazendo análise aqui de Bom Jesus né, você que é uma pessoa jovem, mas conhece toda a região você, qual é a área mais carente de Bom Jesus? Qual é a área assim que você vê, que mais precisa de intervenção do poder público? E como é que você pode fazer ou vem fazendo pra ajudar? Porque nós temos várias áreas da administração, né, saúde, educação, esporte né, mas existem as prioridades, não tem como fazer tudo você vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra depois e aos poucos você vai conseguindo mostrar resultado pra população Na sua visão, qual é essa área assim que precisa de intervenção mais urgente e o que você pode fazer ou tá fazendo pra ajudar? A área que precisa de intervenção com mais urgência é a juventude Nossos jovens de Bom Jesus estiveram um pouco esquecidos né, tanto é que a gente vê a criminalidade como é que tá a gente vê tudo que tá acontecendo Então, precisamos dar um olhar a mais pros jovens E o Nestor quer isso também Que é isso Com projetos sociais, né, com oficinas, cursos profissionalizantes né, parcerias com Senac, Senai Pra gente tá tirando esses jovens da criminalidade e jogando de volta pro mercado de trabalho Né, assim faz gerar renda A gente tá dando aí um suporte maior aos jovens aqui do nosso município Deixar os projetos em off, quando estiver pronto pra lançar e aí divulgar Aí eu venho aqui de novo Em primeira mão Com certeza Vereador Ramoneto, muito obrigado pela entrevista O espaço está sempre aberto É o nosso papel aqui Informar a população de Bom Jesus, do Vale do Gurgueia Informar a população do sul do Piauí Divulgar a nossa região Divulgar o que está acontecendo Esse projeto aqui que é pioneiro Nós iniciamos no dia 10 de agosto Nosso jornal aqui pela manhã, de 7 às 8 horas O foco é o sul do estado do Piauí Claro, sem esquecer do Piauí, do Brasil e do mundo Mas o nosso foco é o sul Então o que é de notícia O que é importante pra população A gente vem trazendo aqui Nós agradecemos, vereador, pela sua presença O espaço está aberto Sempre que precisar Você e os outros demais vereadores A casa está aberta O dia do Gurgueia está aberta Se você quiser deixar mais alguma consideração Mais algum aviso Mais alguma novidade Pode ficar à vontade Eu só quero agradecer o espaço A você, ao Flávio O portal Gurgueia em si Esse novo projeto que vocês estão começando agora Que, meu amigo A visão que a gente tem Eu sempre falei pro Flávio Você só tem a crescer E vocês juntos agora também só tem a crescer E vamos seguindo Vamos apresentando projetos Vamos trazendo novidades Para os bons jesuenses Aqui no Notícias pra você No Diário do Gurgueia Não tem nada Então Vamos lá